Boa noite galera, estamos no Ojo do Cruzeiro com o professor Willian aqui, projeto social, o cara aqui batalhando com essas crianças aqui, essa garotada aqui no Ojo do Cruzeiro Treinando aí pra jogar bola né, marcar os jogos aí, o professor Willian aí na atividade, fala aí professor Willian Bom né estourado, nós temos um projeto social aqui pra tirar a meninada da rua né, e Deus abençoe cada uma das crianças que vai dar certo, matando amistosos, treinando A gente procura também de patrocínio, ajuda aí das pessoas que quiser ajudar também, a pressão de muito material Aqui é um projeto social do professor Willian, vão lutar aí o cara que não ganha nada, é só incentivando as crianças pro esporte É isso daí gente, quem quiser ajudar o professor Willian, aqui é voluntário, ele não tem ajuda de ninguém, mas traz aqui ó, quase 100 crianças Aqui pro Ojo do Cruzeiro pra fazer exercício, marcar futebol pra eles jogarem, o professor Willian aí vem aí há vários tempos aí nessa batalha aí gente Tá dando certo, o time dele ganha, perde, mas é assim mesmo, e o cara tá indo pra frente, mas tem mais vitória que derrota né professor Willian E só tirar as crianças aí pro esporte, pro colégio, é bom demais, porque quem tá aqui treinando, todos estudam ó, todos aqui estão aqui fazendo treinamento, todos são estudantes ó E parabéns professor Willian, pelo seu trabalho aí com as criançadas aí ó, do bairro Cruzeiro, Marão, bairro da Floresta, show papai, tamo junto misturado E você também, porque você é um cara legal, sempre tá aqui ajudando nós, né, apoiando, né, sempre aqui tá filmando, apresentando nossos projetos, né, só quero agradecer aí viu, show papai Show, muita gente galera, muita gente, já começa o treino aqui da garotada, já estão se calçando aqui ó, é sucesso, é show Professor Willian, com esse trabalho maravilhoso aqui na Itapoca, no bairro Cruzeiro, treinando aqui no outro Cruzeiro aqui ó, é sucesso, é show papai Bota quente professor Willian, vai já começar galera, 10 minutinhos pra começar o treinamento físico aí com o professor Willian, do bairro Cruzeiro Sucesso de Itapoca, e quem quiser ajudar gente, com algum meão, quem tiver algum tênis semi novo, queira doar, traga aqui pro professor Willian, que ele tem, tanto ele, os alunos dele jogam futebol de campo, como jogam futebol de salão É um projeto social lindo, que esse rapaz tá fazendo aqui pelo bairro do Cruzeiro e com essa turma aí ó O que vocês tem de dizer do professor Willian? É show papai, cuida galera, tamo aqui ó, o homem aí é sensacional, é fenomenal, e boa noite a todos aí que é ouvindo este vídeo aqui, é show, tamo junto misturado, cuida galera, valeu professor Willian